E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você baixa vídeos que são bloqueados para você fazer download ali no Google Drive. Aqueles arquivos que você tem permissão só de leitor e não tem a opção de download liberado. Eu vi vários vídeos do YouTube e o método do YouTube não está funcionando mais. Eu acabei encontrando uma solução aqui no Stack Overflow, que já está em outro link, depois eu ponho o link certo aí na descrição. O que o rapaz explica é uma alternativa que você pode fazer que funciona. Mas no caso, nos métodos que tem no YouTube, antes você conseguia baixar já o vídeo com áudio já, tudo prontinho. No caso aqui não vai dar para fazer isso, você tem que baixar primeiro o vídeo e depois o áudio. Ou o contrário também, tanto faz, mas são arquivos separados e depois você tem que juntar utilizando algum outro programa. Então vamos lá, você vai vir no link lá no vídeo, vai apertar F12, vem em Network e aí você dá Play no vídeo, beleza? Deixa eu só pular aqui para o final, eu gosto de fazer isso. Beleza. Vai aparecer vários links, várias coisas aqui. Você vem aqui em Filtro e digita Video Playback. Ou Video Play no caso aqui, tá? Agora você abre o bloco de notas, você vai ter que clicar com o botão direito, copiar essa URL, cola no bloco de notas e aí você vai localizar esse trecho aqui, eRange, End Range, no caso. Você pode localizar aqui, né? E desse eRange em diante você apaga. Então aí você vai ter esse link aqui, você cola no navegador. Beleza, no caso aqui eu achei o vídeo. Então, clica em Download ali. Beleza, o vídeo eu achei. Agora eu tenho que achar o áudio. Então, sigo aqui na busca. Uso o buscador aqui para ajudar. Copio o link, colo lá, achei o áudio. Então, beleza. Baixar também. Três pontinhos aqui, ó. Eles liberam já a opção de Download. Aqui a velocidade de Download não é a mesma, né? Não é aquela velocidade de Download super rápida da sua internet. Até que esse aqui ainda está indo rápido, mas normalmente é bem abaixo, tá? Então pode demorar sim, é normal. Então eu vou dar um break aqui e quando concluir a gente volta. Então aqui eu tenho o áudio e o vídeo, tá? Agora você precisa de algum programinha para juntar. Qualquer editor de vídeo você consegue fazer isso. Então, no caso, eu achei o melhor, assim, o mais simples, mais fácil e gratuito sendo o CapCut. Então você vem aqui em Store, Microsoft Store. Digita aqui CapCut, que ele é gratuito, né? Então é fácil. E depois aqui você vai vir aqui, ó, e clicar em Instalar. Deixa eu ver se o meu está instalado, eu nem lembro. Está instalado já, tá? E aí você vem aqui, iniciar CapCut. Novo projeto. Seleciona os dois arquivos que você baixou, arrasta para cá. E aqui você arrasta para a Timeline aqui, ó. Beleza? Você vê que o áudio está inteiro, as barrinhas aqui mostram se o áudio está inteiro. Agora você clica aqui em Exportar. Beleza? Aqui eu vou pôr na área de trabalho. E o nome, se você quiser já pôr no nome que estava lá do link. No caso aqui é esse aqui, ó. Então, colou... Opa, não foi. Acho que não copia daqui, né? Não consigo usar o console. Beleza? Já clique em Exportar. Esse foi... Aí, ó. Já exportou, caraca. E aqui você tem o vídeo já pronto, ó. E aí, pessoal, beleza? Beleza? O que eu aconselho sempre que você fizer isso é... É... Sai pulando assim, vê se o áudio está ok, se saiu tudo ok. Passando, passando. Beleza? No caso aqui deu tudo certo. Então eu posso fechar tudo isso aqui. E prontinho, você está aqui com o seu vídeo baixado. De um link, né? Que em tese você não poderia baixar. Valeu? É nóis. E aí, ó.